Pablo Marçal faz desabafo emocionante para Bolsonaro e manda recado impossível de ser ignorado pelo capitão. Capitão Bolsonaro, todos os conselhos que você me deu eu segui e teve uma coisa que você falou e eu vou revelar aqui no espaço aqui agora. Eu ia revelar isso só depois, mas eu vou revelar. Diversas vezes o capitão falou assim, só não atrapalhar que vai cair no seu colo. Não vai cair no meu colo, vai cair no meu coração porque eu vou dar tudo por esse povo. Mas aqui deixo bem claro, meu respeito a você, mas o povo de São Paulo não vai prestar continência nem para vagabundo de bolos, nem para o banana do Nunes que é um comunista com o seu secretariado nojento. Me desculpa, sua palavra vai ser mantida com o partido, mas a palavra que eu tenho no meu coração eu não consigo afinar. Eu me curvo diante de Deus e eu não vou me retroceder nisso. Me perdoe, você sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo senhor.